Caralho, minha vida é foda, não é noche? Olá para você que acha que estou gravando em dias diferentes, eu não estou. A única coisa que fiz é trocar de camiseta e trocar o fundo, que estava flash e eu estava com uma camiseta cinza, olha aqui, olha que legal, só troquei de camiseta para não parecer que estou gravando todo dia, estou aqui no grafo 13, mas o que é que tem, é que a galera vai me ver, eu vou postar em dias diferentes, ela vai achar, nossa esse moleque não toca de roupa, esse moleque não toma banho, aí eu troquei só o caderno. Caralho, Morel! Véio, é o Harrison Wells do Flash, aquele carinha. Caralho, mano, nunca tinha visto isso. Para quem quiser ver isso aqui é Van Helsing, tá? É, muito legal, é de vampiro. Eu queria explicar por que eu fiquei sem vídeo nesse começo de ano, eu tenho uns 5, não, uns 3 vídeos, 2 vídeos prontos para postar, mas eu tenho preguiça de postar, porque quando eu estou postando, a net fica ruim porque está dando upload, aí isso deixa a qualidade dessa merda ruim, olha lá, é o Harrison. Aí quando está dando, quando estou postando, aqui ó, isso aqui deve estar, sei lá, 420p, normalmente ele fica 700 em HD, mas o HD é MPD muito bom, quando eu estou postando vídeo, ele fica merda aqui. Bom, eu já queria explicar por que eu fiquei sem vídeo nesse começo de ano, eu tenho editados ali, inclusive eu estou postando um, e... Eu estou postando um desafio que com certeza quando vocês verem, esse vídeo já está postado, e essa cadeira faz barulho no cão, hein? Eu fiquei sem vídeo porque eu estava passando um tempo com a minha family, né, que... Nossa, é que eu estou falando de ninguém. Bom, porque eu passei um tempo com a minha família, né, eu estava curtindo aqui as vidas, eu estava comendo, jogando videogames, jogando videogame, é... Super passar com a minha família, mas eu fiquei aí porque foi um ano que teve muitas festas, como eu já disse no vídeo anterior, casamento, churrasco, tudo, isso aconteceu e eu não tinha tempo para editar vídeo, o único tempo que eu tinha foi para fazer 3 vídeos, mas aí foi isso aí que aconteceu, eu fiquei com a minha família e tal, blá blá blá, e essas coisas, então não é porque eu falei com o canal, não é porque eu sumi, não é porque eu morri, eu estou vivão, inclusive eu estou gravando, isso aí. Boom. Tchau. 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 Tchau.